Entender as mudanças da sociedade para promover saúde mental é um exercício diário de quem estuda psicologia na UNIT. Com um modelo curricular estruturado por competências, você aprende na prática a compreender o que move o comportamento humano e os seus processos mentais. Na UNIT, você está no centro do processo de aprendizagem e na prática, realiza avaliações, aplica as principais abordagens da psicologia e elabora diagnósticos. Aqui você desenvolve competências técnicas e socioemocionais para solucionar problemas reais, contribuindo para promover saúde para a população. Em laboratórios com ampla estrutura, você vive experiências que enriquecem seu currículo, atuando também nos atendimentos supervisionados em uma clínica de psicologia referência no Nordeste. Ao unir vivências profissionais aos estágios em escolas, unidades de saúde e empresas parceiras, você amplia o seu network e está preparado para os desafios do mercado. Na UNIT, você aprende fazendo para desenvolver as competências profissionais que ampliam a sua empregabilidade. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.